Rapaziada, usando o cupom TRIBONEIRA você tem 1 dólar de bônus sem precisar depositar nada no site do CSGOLDBATCH. Então acesse o primeiro link da descrição, usa o cupom TRIBONEIRA e ganha esse dólar pra tu ganhar muito dinheiro lá. Tamo junto. Sim, falamos com o Zayu, hein? Ah é? 11 barra 0 e cadê infinito, né? Porque se você dividir 11 por 0 não existe. Vocês se perguntaram quantos rounds ia precisar o Kohl jogar pra matar ele? Você perguntou, BT? Quantos sounds o Kohl ia precisar pra matar ele? Eu tô sem internet ali. Eu falei o seguinte, eu falei ao Zayu, falaram na transmissão que a Kohl não conseguiu te matar, mas que um brasileiro conseguiu. Ele falou, o Neymar te operou. Então você tava falando que o Neymar é melhor que a Kohl? Aí eu comecei a rir, né? Que beleza, valeu, hein? Valeu. Tá aí, porra. Saiu lúcido, né? Lúcido, né? Tá aí, velho. Que beleza. Daqui a pouco temos mais imagens, velho. Daqui a pouco. Beleza. Tá aí, toca aqui, toca aí, toca aí. Caramba. Caramba.